Queremos comunicar ainda aos senhores vereadores que, em razão dessa preocupação com o Covid, essa nova variante da Índia, que está bastante difícil, está chegando, nós vamos colocar aquela parede de acrílico entre um vereador e outro, apesar de nós termos um certo distanciamento, mas acho que é bastante prudente, nesse momento, a gente fazer essa separação. Então, vamos colocar em cada mesa dos seus vereadores essa divisória de acrílico, para que a gente possa evitar a contaminação, porque neste final de semana, na sexta-feira, teve um evento aqui na Câmara, a Câmara apenas cedeu espaço para a audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, tanto é que tomaram todos os cuidados que estão ali, as cadeiras, essa demarcação das cadeiras, foram eles que fizeram. Mas nós tomamos conhecimento hoje, para a nossa preocupação, que duas pessoas que estiveram no evento, um deles esteve aqui na Câmara, que é o deputado do Carmo, nosso amigo ex-vereador do Carmo, esteve aqui, esteve lá também com o ministro, não sei se a secretária esteve aqui, o vereador Alex, também esteve, a secretária de Educação também está positivada, só que ela esteve lá, no evento lá com o ministro da Educação. Então, está bastante preocupante. Então, a pessoa que esteve aqui na sexta-feira e positivou a Covid-19, e também a secretária de Educação, que esteve no meio de tantas autoridades lá na Unicesumar, auditório da Unicesumar, também positivou. Acho que todo cuidado é pouco, então, nós vamos pedir a todos os vereadores que tomem o máximo de cuidado, mesmo pedindo para que os assessores, quem tiver muitos assessores andando aí nos corredores, sem as máscaras. Eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, que são os legítimos chefes imediatos dos assessores, para que orientem todos, mesmo aqui dentro da Câmara, no corredor da Câmara, para que não deixem de usar as máscaras.